Olá a todos! Esta é a aula número 101, 101 de Aprender Alemão e neste vídeo vou ensinar-vos 25 substâncias em alemão. Vamos lá! Aço é estal, seda é vax, lágrima é trena, diamante é diamante e borracha é gome. Estal, vax, trena, diamante, gome. Gelo é ice, lã é vola, algodão é baumvola, vidro é glas e sangue é blut. Ice, vola, baumvola, glas e blut. Neve é chne, papel é papia, pedra é stein, seda é zeide e verniz é lac. Chne, papia, stein, zeide, lac. E agora por fim, petróleo é erd-oe, tinta é tinte, giz, creide, ferro, eisen, gasolina, benzine. Erd-oe, tinte, creide, eisen, benzine. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Se gostaram façam like e compartilhem com mais pessoas que queiram aprender isto. E eu volto em breve com mais vídeos. Bis bald!